A Terra. Um mundo de água. Quase três quartos da superfície terrestre está coberta por um manto azul de mares e oceanos. Para nós, um ambiente estranho que estamos apenas começando a explorar. Formas de vida extraordinárias habitam essas profundezas. Cada uma modelada por um ambiente de grande variedade e estrelas. Como os continentes que circundam, os oceanos estão cheios de histórias para contar. Segredos para serem descobertos. E personagens por conhecer. Esta é uma viagem ao seu mundo maravilhoso, mas frágil. Onde a luta pela sobrevivência produz uma elegância encantadora. Um trabalho em equipe impressionante. Encontros fascinantes que revelam o encanto do azul profundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os céus da Papua Nova Guiné estavam repletos de pilotos americanos e japoneses. Se enfrentando em um duelo mortal. Entre os seus objetivos estava a destruição das naves de guerra e dos porta-aviões inimigos. Muitos não voltariam sãos e salvos com a sua frota. No dia 26 de dezembro de 1944, o piloto japonês Tomiharu Honda aterrissou o seu caça Mitsubishi na Baía de Kimbe. Ninguém sabe qual foi o destino de Tomiharu, mas parece que ele nunca voltou ao Japão. É possível que ele tenha escapado da queda e vivido nas selvas da Papua Nova Guiné. Mas em uma versão um tanto macabra da sua história, Tomiharu foi devorado em um banquete cerimonial por alguma das muitas tribos de canibais que eram comuns nas ilhas naquela época. Se a sua aterrissagem a apenas 50 metros da costa não o salvou, pelo menos assegurou que a sua história fosse contada por muitas gerações. Apoio 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 Apoio